Música Sou um formador da Escola Profissional Familiar Rural de Mecobur, sida no norte da província de Nampula. Pertenço a essa instituição desde o ano 2014. Quero falar do impacto da destruição do mangal, que é uma causa viva no distrito de Angoste. Esta situação se faz sentir desde o ano 2000 até então. Isto é, por causa da procura da sobrevivência, que é muito escassa, visto que há falta de emprego para a maior parte da população que lá vive. Na busca de arbustos para a construção de casa, a aquisição de dinheiro, lenha para a preparação dos seus alimentos, é uma das causas que contribui nesta destruição. Portanto, sendo o espaço primário da reprodução das espécies marinhas e o escudo para ventos fortes, assim como para a concentração das águas do mar em tempo de maré alta, tudo isso condiciona a fraca reprodução das espécies marinhas, peixe, camarão, caranguejo e muito mais. Falta de nutrição para muitas espécies marinhas, pouca atividade pesqueira, surgimento de erosão e aumento da extensão do mar. Ocorrência de ventos fortes, cheias, que condicionam o problema do trânsito marítimo. Esta situação só poderá minimizar se a população desse distrito puder deixar a prática da destruição do mangal, fazer a reposição das plantas, isto é, tirar uma planta e semear a outra no lugar, e deixar crescer no mínimo 5 anos. Com a descrição feita sobre a destruição do mangal, será que existem outras maneiras de evitar? Deixando essa prática ocorrer, que outros fenômenos podem acontecer?